Começando mais um episódio do Super Game Show. Estamos no episódio 4, então se você não viu os outros 3, volta lá pra dar uma olhadinha, conhecer aí quem são os concorrentes aí. Não são bem concorrentes, né, mas são as pessoas, os participantes, exatamente. Vini colocou melhor que eu. Inclusive, Vini Venistério está aí de novo. Oi! E eu vou puxar agora aqui as fotos da gurizada pra gente já poder dar início nessa sapecagem. Começamos hoje com o setup de número 1. 34, e é um setup bonito, hein? Ai, que cute. Ó, mas é bonito mesmo, hein? É bonito de verdade. Meu Deus, ele usa cola pra bater pro... Que bizarro! Acho que isso é colírio, cara. Ih, caralho, é naridrino, é nem colírio, é... Como é que é o nome disso? Isso, é de encaixar na uretra, mas esqueci o nome. É o soro da vida, essas coisas. É, 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 coisa de fudido. Ó, isso daqui, eu tô tentando descrever se isso daqui é um setup masculino ou feminino. Eu tô achando muito arrumado, de novo, trazendo aquela do muito arrumado pra ser um homem. Só que, ao mesmo tempo, a gente já teve aquela vez o cara que era homem e tinha um setup mais lindinho de todos, né? Assim, até então, nossos preconceitos estavam certos diversas vezes. Praze boa. Não, mas assim, a grande maioria das vezes a gente chegou em algum lugar. Ó, vamos analisar o que aqui me remete a um homem. Hum. Acabou. Cara, será que um homem ia guardar tudo tão bonitinho assim, ó? Tá ligado? Livrinho, em cima de livrinho, guardadinho na estante, caderninho... Cara, o meu quarto é assim, tá? Tu é tão arrumadinho assim? É assim o teu quarto aqui? Eu sou arrumadinho nesse nível? E isso aqui, tu teria? Não, eu acho que é de mim nesse quarto, hein? Pois é, isso daqui é meio fofinho até demais, tá ligado? Tipo, eu mesmo gosto de uma coisa fofinha, mas daí, porra, tá de sacanagem. Vou beber num alce mágico? Segundo, esse daqui, que nem foi citado aí, pode muito bem ser uma daquelas latas, aí aqui dentro tem, tipo, umas esponjas, e esse daqui é só um... Ah, imagina! Uma esponja de plástico, tá ligado? Pô, mas o cara tem um pião, tá ligado? JBL. Ah, eu acho que ele usa como caixinha pra quando ele tá, tipo, deitado, se pá, tá ligado? Porque ele não tem... É um monitor, né? Então ele não tem caixinha de som. Isso aqui, o que era mesmo? A gente viu na última live, eu já me esqueci, gente. O que é isso aqui? Negócio do mouse? Carrega o mouse. Nossa, eu não faço ideia dessas coisas. É que eu não sou ricão nesse nível, gente. Mentira. Eu só não compro essas coisas bonitas mesmo. Ó, isso aqui parece ser uma caixinha de fone. É um cara anti-fios. Dá pra ver isso? Ele não gosta de fios. Só aqui, ó, que ele deixa tudo esbudegado e aparecendo pra caralho. Ele compra a porra do mouse sem fio pra porra nenhuma. Ele gasta milhões na porra do mouse. E aqui, ó. Fudido. E Nintendo Switch. É, o fone é importante também, né? O fone HyperX, pelo visto. Acho que isso aqui é um H, isso aqui é um X. Pra vocês pode estar muito escuro, mas pra gente aqui a gente consegue ver um pouquinho. O que tem aqui no PC do cara? Esse aqui é o Forge, do Minecraft. Ele tem o jogo do Homem-Aranha, tem o Crash Bandicoot 4. Tem o Blue Stacks. É isso aqui? É. O The Launch. The Sims 4. Pera, The Sims normalmente é um indicativo de moça. Toda vez que teve The Sims, era uma menina, gente. Todas as vezes. O cara meteu logo dois The Sims? Aí você tá pedindo demais. Ninguém é fã de dois The Sims ao mesmo tempo. Tá, vamos puxar as minas. Pode ser. Sinceramente, simplesmente pode ser. Porque não tá muito monocromático nem nada, tá ligado? Então, tipo, nem dá pra saber. Tipo, aqui atrás a parede dela não indica nada. Pera, indica sim, ó. Tem esses azulzinhos aqui, ó. Pode ser daquelas luzinhas que tão lá, ó. Ah, pode ser. Pegasse? Cara, de novo. A gente não sabe se isso daqui é um menino ou uma menina. Não conseguimos nem ter uma ideia de gênero a partir desta imagem. Cara, eu acho que não é. Eu não sinto essa vibe. Eu acho que ela ia ter um setup mais dark. Por causa do pentagrama, né, cara? Mas a gente teve aquela... É, a gente teve aquela. A gente teve... Teve aquela, né? A Hello Kitty Girl. Não, nossa... Eu... Será? Será que é a tua filha? Finalmente? Pra quem não sabe, essa daqui tá sendo chamada de minha filha aí em alguns episódios. Só porque ela tem o mesmo olho que eu. O que eu acho injusto. Porque o meu cílio, ele é pesado e ultra gay sem maquiagem. Então fica difícil aí de dizer se ela... Se o cílio dela é tão prolongado assim pela maquiagem. Então nada indica que ela é minha filha. Tá, vai. Vamos ir tirando umas daqui que eu já sei que não é. A Lune não é por causa do fone branco, com fio. Kachan não é por causa do fone rosa que a gente consegue ver ali naquela imagem. E pelo visto essa é a última das moças, a Lira. É isso que temos. Tá, vamos ver os rapazes pra ver se tem algum que fecha com isso daí. Cara, tu acha que alguém vai fechar com isso? A única coisa que eu consigo pensar é aquele Nintendo Switch ali e o famoso. Pior é que não tem como saber a cor da parede do quarto, né? É, porque tá de luz apagada e com esse super efeito, tá ligado? Mas será que ele ia tirar essa foto aqui nessa luz merda dentro de casa, sendo que ele tem essa luz super foda perto do PC dele? Ele ia ligar a luz do quarto pra tirar essa foto piorada? Acho que não. É, então. Já teve outras pessoas com Switch na mesa, então não... Pois é. O Diegão Torres. Cara, é que isso aqui é muito sucesso. Pode ser da namorada, tá ligado? E isso é um fato que eu não tava pensando até então. Ele pode até ser casado daqui a pouco. Ou pode ter uma filha e a filha vive na volta, tipo o Miguel, por exemplo. Eu consigo ver o setup do Miguel sendo alguma coisa assim e aí a Luna vem e deixa a coisinha de tomar água dela ali perto, tá ligado? Tem que considerar o The Sims 4 ali, né? É isso que é estranho. Não, é uma menina, é uma menina, cara. O The Sims 4 e 3... Vamos sentir os caras. Cara, tu quer sentir os homens? Esse daqui não tem a vibe, tá ligado? Não, não tem a vibe. O Diegão... O Diegão eu tô puto já, que nunca é esse. Merda. Esse daqui a gente não sabe nada sobre ele por causa da foto que nos fudeu essa foto. Ryusaki, cara. Ryusaki é um mano que pouco se sabe também, né, cara? Pouquíssimo eu sei sobre o Ryusaki. Petros também não, porque teria um fonezão aqui ou um microfone, né? Ele faz produção de músicas. Esse cara, muito pouco a gente sabe sobre ele, mas... Eu vou ser bem honesto. Pelas construções e coisas aqui das paredes, eu não duvido que seria ele, tá ligado? Então, tem aquele outro cara também, que tem a foto toda clean também. Será que ele jogaria The Sims 3 e 4? O meu amigo parece um pouco ele e jogava muito The Sims, cara. Só que o meu amigo é... Eu tenho até hoje o sentimento que um dia ele vai sair do armário. Tá ligado? Direto é fofo? Não, é bem direto. Não, não sou fã contigo, não. Ah, tá. A estratégia que não vai ser... A estratégia que não vai estar jogando The Sims 3 e 4, tá ligado? A estratégia que tem cara de quem curte um... Não, puxar um Cave Story, vai puxar um Devil May Cry. Eu acho que a gente tá certo, cara. Eu acho que é uma das meninas, cara. Ou será... Não, esse cara aí, eu tô com esse cara aí. Se for ele agora, eu me mato, mas eu vou descartar ele, tá? Porque, cara, de novo é um quarto meio roxo, azulado, assim, e não vai ser ele. Não vai ser ele, eu desisto. Eu tô dizendo... Tu não tá sentindo que é uma menina? Repensa no The Sims. Eu só tava... Eu só queria analisar os caras pra ver se tinha algum que talvez batesse. Ó, isso daqui também é muito Girl Moments, colar adesivo em tudo, cara. Por exemplo, tu tem adesivo no teu setup todo limpo? Nunca. Pois é. Cara, eu acho que a gente já tem aqui, cara. O resto dos caras, pô, eles não tem vibe nenhuma. Tipo, esse maluco aqui, ó. Tipo, é uma galera que não me parece que tem como ser, tá ligado? Tá, então vamos lá. Vamos descartar aí possibilidades. Eu acho que não é a Lira, porque é que nem ela nos falou, essa daqui é a cozinha da casa dela. E tu falou que tu sente que o dia que for a Lira, a gente vai saber. E não tem nenhuma mesa de desenho aqui na volta, sendo que ela desenha. Então, nos sobra as três aqui. Nenhuma das três está mostrando muito do quarto? Se é que algo do quarto está sendo visível? Acho que nenhuma dela. A questão é a qualidade da foto. É boa? É bem boa, né? É boa, tu tem que imaginar que isso aqui está no escuro, né? E a gente consegue ler naridrinha ali, ó. É, dá aquele zoom dos pixels, que dá para ver a sujeirinha da foto, para a gente sentir a vibe. Eita, a mina do cabelo branco, pixel, está parecido. Ih, é verdade, hein? É verdade, hein? Mas será que eu já não reescalonei? Eu já devo ter reescalonado a foto dela 900 vezes. E eu devo ter... Será que eu não reescalonei essa daqui de trás também? Eu não me lembro disso. Essa daqui eu acho que eu nunca mexi, ó, porque está muito crisp ainda as bordas da imagem. Mas é parecido também. Eu acho que é minha filha agora, finalmente. Tu acha? O que te leva a acreditar que é tua filha? Porque eu ensinei ela a ser gamer. Vai, manda. Bora, rapaziada! Acertamos! Cara, a gente é muito bom. É sério, é sério. Meu Deus, que ensinou ela a ser gamer? Eu falei que eu ensinei ela a ser gamer, tá ligado? Eu passei anos e anos levando ela para as locadoras de videogames. A gente já começou com um acerto, pô. É isso, cara. Hoje a gente tem que acertar mais do que errar, hein? Será? Será que vai ser hoje o primeiro dia? Cara, o que isso daqui te parece já? Cara, vamos lá, o que a gente já consegue tirar aqui de cara? Toca algum instrumento. Tem uma palheta e tem um capo aqui. E outra palheta aqui em cima. Outra palheta aí. Eu acho difícil dizer se é menino ou não, mas eu acho que não é menina. Eu acho que é um cara. Eu acho que é um cara. Porque por mais que isso daqui seja muito Girl Moments, se tu olhar isso daqui, ó, eu acho que... Eu não sei se as outras meninas que teve aqui, elas conseguiriam ter o culhão de usar um teclado todo arrumadinho, com todas essas corzinhas aqui, branco e rosa. Aí do nada, o mouse é preto com verde, o fone é preto com vermelho, tá ligado? O PS5 branco do lado, controle do PS5 branco do outro lado, tá ligado? Eu não acho que uma menina ia ter culhão de misturar tudo isso, tá ligado? E o monitor é muito wide, tá ligado? Normalmente quem tem isso é quem joga um CSzinho da vida. Eu ia chutar o Diego Torres, mas isso aí não é um prédio, claramente. Vitor, olha o quintal lá atrás. Não, tu não acha. Será? Tu não acha. Será? Será. Ele é psicopata o suficiente pra misturar todas essas cores. Ele tem cara, quem usa um boné assim e tem cabelo longo, normalmente toca com instrumento. Então, dá um zoom no quintal lá na foto. Tem uma árvore roxa lá atrás, parece um IP, sei lá. Aquilo é um muro ou um telhado? Isso aqui é um telhado, pô. É um telhado da outra casa. Ele tá tipo, é uma casa que fica meio no alto, assim. Aqui tem uma árvore e eu acho que é tipo daquelas casas que ficam em morro, tá ligado? Não que ele mora num morro, literalmente num morro do alemão. Ele mora numa montanha, tá ligado? Ele tá na parte mais alta. Eu sinto que é uma grama que vai até ali e aí tem um daqueles muros de arbusto, tá ligado? Porque essa outra casa aqui é muito boa, tá ligado? Então, tipo, esse muro que tem aqui, ó, me parece não ser bom o suficiente pra ser do mesmo lugar que tem uma casa com essa qualidade de telhado, tá ligado? Isso daqui é um telhado de uma casa cara, tá ligado? Muito cara. Uma casa bem feitinha, tá ligado? E aí, tipo, aqui a gente tem um muro que não tá nem terminado, tá ligado? Tá pintado, tá pichado, tá ligado? Eu suponho que essa foto aqui ele tirou num parque, numa praça, talvez do lado da casa dele. Eu não acho que é o Ryozak. Vamos dar uma olhada nas possibilidades. Não é este, mano. Esse psicopata pode ser. Será que pode ser? Finalmente, acho que talvez possa. Se bem que eu tô achando aqui, ó, que dá pra ver um pouquinho do chão e é tipo preto, ó, de madeira, eu acho. Não é o Diego. A Samy. Será que a Samy é das misturebas? Tem a vaca medonha, né? Alguém que é JF lover. É, mas ter a vaca medonha a essa altura pode ser qualquer um, cara. Será que o teclado é recém a primeira coisa que a pessoa conseguiu pegar, que ela queria muito, tá ligado? Tipo, ah, o mouse eu vou conseguir depois outro. Pô, mas tem um PS5 e deixou o teclado fruto. Se pá, tem um PS5 indica que a pessoa joga mais no PS5 do que no PC. Ah, é um cara, né? Eu acho que ter um PS5 é uma coisa muito cara. Porque só um imbecil menos pra comprar um console que não tem jogo nenhum que não seja de Play 4. Não, esse loucão aqui não vai ser. Será? Nada indica que pode ser ele, porque a casa é diferente, né? Não dá pra saber se ela é diferente. Esse tipo de janela não é uma janela muito bonita. Então quer dizer que a casa interna aqui não necessariamente é uma casa foda. E dá pra ver o tanque dele ali, então é uma janela dele que leva na lavanderia. Pera, tu toca instrumento? Eu acho que não. E teria o microfone dele aqui, cara. Opa! Aqui bate, né? Vai. Pois é, e se tu pensar, ele tirou a foto aqui meio torta. Ele não tirou perfeitamente de frente aqui, ele tirou com todo o quarto todo torto lá atrás também. Pera, o Estratégico tem cara de que meteria um louco desse. Lembra que a porta do banheiro dele é boa aqui, ó? Eu acho que ele conseguiria meter o louco de misturar tudo isso daqui, tá ligado? Cara, são dois candidatos fortes aí. Ó, esse cara, eu não sinto a vibe nenhuma nele. Cara, o dia que for esse cara, acho que a gente vai se surpreender. Deixa ele por aí, deixa ele... Rockman. Cara, o Luquinhas acho que não é, cara, porque ele aparentemente mora num apartamento. Eu acho que ele ia estar ainda mais alto, tá ligado? E as janelas aqui são muito diferentes. O Land. Tu sente uma vibe Land nisso daqui? Eu já não sinto mais a vibe do Land em nada. Esse cara pode ser, hein? Eu tava pensando nele. Oxe, o que é isso, cara? Gigazinho? Parece. Quarto, será que é isso? O chão dele é gozado? O que é isso aqui, gente? Eu acho que é um tapete, ó. Ah, compara com o chão desse... Da foto ali, do setup. Não, não. Ali é tipo um marrom mesmo. Acho que não é o Mano Gigas. O Dan também não é por causa da parede amarelona dele. Eu acho que o nosso culpado tá aqui em algum lugar, hein? Não vou discordar 100% ainda também, né? Vamos deixar esse louco aqui, cara. Porque essa planta aqui, ó, se a gente conseguir se identificar... Não, ó. É, dá pra ver. Não é, então. Ah, mas pode muito... Parece ser um quintal grande, né? É, mas... Isso aqui é que é estranho, tá ligado? Tá ligado? No mesmo lugar que tem uma casa super de riquinho, que fica aqui no outro lado da rua, e aí tem um muro todo pichado, tá ligado? Inteiramente pichado, de um lado até o outro. Isso aqui tá com casa quase de condomínio, ou aquelas que ficam, tipo, no campo, tá ligado? Muito longe da civilização, tá ligado? Ou numa rua muito boa, tipo, uma rua muito boa de Curitiba, tá ligado? Tem umas casas meio assim. Olha, se tu reparar agora que eu tô me ligando, a foto também é meio merda, né? Não é uma foto muito boa. E o mano astratégico tem uma foto que é boa de qualidade. É, a câmera dele é boa. Esse cara aqui também eu acho que tem uma câmera boa o suficiente pra... Aqui, ó. A diferença. É, é melhor, é melhor. Muito mais megapixel. Esse mano aqui também é uma câmera fora pra caralho. Esse mano aqui já começa... Vai ficar suza, hein? Esse outro aqui também, a câmera dele já não é essas coisas. Você tem que pensar que isso daqui é frontal. E esse aqui, a câmera dele é desagradável totalmente. Ele usou uma webcam pra tirar essa foto. Tô começando a achar que esse pá, a gente não tá com a pessoa aqui, hein? Será? Ah, não. Qual é que é o nick dessa pessoa? Sass. Não se ajuda também, né? Não, mas parece que tá com um fone branco no pescoço. Não, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada aqui. Isso daqui é uma coisa atrás, isso daqui é outra coisa atrás. Cara, eu não consigo dizer. Essa pessoa realmente, ela tá no meio termo entre homem e mulher perfeito, assim. Puxa a Ronaldinho Soccer aí. Será? Essa vibe cursed? Essa vibe zoeira? Vaca medonha na tela? É verdade, o nome é Ronaldinho Soccer. Ai, caralho. Ronaldinho Soccer, zoeira, sem limites. Cara, quem daqui te parece que toca alguma coisa? Isso aqui é o que a gente tem que pensar bastante. Tá, o Beb Me. O Beb Me te passa uma vibe de que toca alguma coisa? Ronaldinho Soccer, te passa uma vibe de que toca alguma coisa? Não. Esse cara, ele me parece um pouco, mas ele me parece tocar uma bateria, não sei porquê. O Astratéxico, te passa uma vibe de que tocaria alguma coisa? Não. Mas será que ele tocaria? Não. Nenhuma panetinha? E esse cara aqui? Pô, ele é do rock, né? Ele fez questão de mostrar que é do rock. Essa parede não fecha com a dele? A cor? Não, nada a ver. Aqui é mais verdeado a foto e a outra é amarelada a foto. Esse mano aqui tem a vibe pra mim, tá? Tem um cabelinho muito certinho e tem a vibe de alguém que poderia ter um PS5, tá ligado? Ele tem uma vibe PS5 mesmo. Exatamente. Ele tá sendo ignorado aqui, mas ele tem uma vibe PS5, cara. Eu acho que eu vou com ele. Quer lançar ele? Vamos lançar ele? Bora. Lançando o mano do PS5. Eu não acredito, Vini, eu vou me matar, velho. Vini, a gente tava lá, cara. Vini, a gente quase acertou o mais impossível. Ah, era o Link. Não, porra! Era esse aqui. Cara, eu tava olhando isso e eu tava pensando. Cara, não deu informação nenhuma e isso daqui tá tudo estranho. A gente tem que lembrar disso. Quando tá tudo estranho e a gente não consegue dizer o que é e o que não é, é isso, cara. Porque olha aqui, é o teclado e a gente fica pensando, ah, é menina. Aí a gente olha aqui, não, é menino. Aí tu olha ali, ah, é menina. Aí tu olha o negócio ali, é menino, tá ligado? É menino, é menino. É um PS5, tá ligado? Não, mas essa foto dele, dela, sei lá, porra. Exatamente. A gente não sabia dizer se era ele ou ela. É a segunda vez isso. Quando a gente não sabe dizer se é ele ou ela, é sempre o setup duvidoso. Não tem detalhe nenhum nessa foto, porra. Exatamente, a foto é uma bosta. Aqui, ó. Aqui, ó. Um a um, ainda temos chance. Ainda temos chance. Opa, esse aqui já nos dá muitas informações iradas. A Bíblia Sagrada na mesa da pessoa. Pera, a mesa branca tá encostada na parede? Não tá encostada na parede. Um biscoito, uma tesoura, umas folhas de caderno, pode ser que estude ainda. O PC em si não é fodão. É uma CPU estilo PC de trabalho, mais assim, um PC mais caseiro. Controle USB, joystickzão normal aí, estilo de Play 2, mas não é de Play 2 oficial. Cara, isso daqui eu acho que é um homem. Ah, é um cara, certeza. Eu tô pensando no Diego, tá? Diego Spike. Por que tu tá sentindo essa vibe? Cara, não sei. Porque o setup é insano? É. Mouse da Volkswagen. Parece um pouco mesmo. Essas coisas ali em cima do CPU parece alguém que estuda, né? O Diego é idoso. Pois é, o Diego não estuda, não deve ter estudado um dia na vida dele, deve ter tipo 45 anos. Poderia, tá? Poderia totalis. Poderia facilmente. Esse cara, tem cara de alguém que estudaria a Bíblia. Não, essa Bíblia é meme. Não é meme. Não é meme, tá muito colocado na mesa, cara. Tu acha que é meme? A mesma pessoa que deixou isso aqui em cima da mesa? Essa pessoa que tirou essa foto aqui não é meme. Tu tá achando que no meio do nosso fã não tem crente? Tem crente sim aqui, e não é meme isso daqui eu acho, hein? Tem crente aqui sim. Eu sou dele. Tem crente aqui sim. O Diegão, se ele metesse a Bíblia, ele ia ser na zoeira. Mas essa foto é muito ruim, e essa foto da câmera traseira do Diego aqui é foda. Será que o Ryuzaki mandaria um momento cristão? Será que o Ryuzaki é louco assim? Aqui, ó. Não, mas a frontal dele tá boa. Será que ele tá conversando com Deus? É, eu não sinto que seria ele. E outra, se isso aqui for a frontal é melhor que essa, então também não pode ser, né? Eu acho que vai ser um cara muito cara, assim. Vai ser um cara assim, ó. É, um cara desse. Se for ele, a Bíblia é a zoeira. O Petrus não é porque, de novo, falta o microfone e o cara faz músicas. Esse cara não é, a foto dele é muito boa. O astratégico não é porque a foto é muito boa. Cara. Rockman. Não, acho que não, acho que não. Não, 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 não quero. Tu não quer que seja, né? Tu não quer que seja. Isso é um colar de uma cruz, cara. Não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado, tá ligado? Eu acho que ele curte um metal, uma coisa assim, mas nada impede que ele curte um metal cristão. Existe banda de metal cristão. Óbvio que existe. Existe banda de black metal cristão. Esse cara não é. A qualidade da foto tá parecida, né? Pior que tá, cara. Bem bom dessa qualidade de foto. É, e tem bastante coisa em cima da mesa dele, e aqui parece ter bastante coisa aqui também. Será? É parecido, né? Pior que é parecido mesmo. Só que eu acho que tem um ponto. Isso daqui é a traseira dele. Isso daqui é a traseira dele. Ele tirou a foto no espelho. Não tem como ser o Quito. Gigazin. Nossa, mas a qualidade do Gigazin tá boa a foto dele. É, mas eu tô achando que agora só tem cara com qualidade. É, mais ou menos. Tem algumas qualidades de foto que não são lá essas coisas. Pera! Ah, o Mijão? Será? O Mijão tem uma qualidade de bosta na foto. Ele pode muito bem ter a Bíblia em casa. Ele tem uma carinha de que teria a Bíblia em casa. Eu acho que ele colocaria a Bíblia na zoeira, hein? Eu acho que ele colocaria a Bíblia na zoeira, mas teria a Bíblia em casa. Será, Diego, um cristão? Eu acho que é algum desses homens aqui. Cara, esse cara aqui... Esse cara tá passando a vibe, né? Ah, não, pera. Não é ele, não, ó. Olha aqui, ó. Tem um vão aqui, ó, entre a mesa dele e o resto. E aqui, se ele estiver sentado na mesa, tem uma parede logo em seguida. Não tem espaço nem de ter esse vão. E a qualidade dele é melhor também. Yes. Bem melhor. O único que tem a qualidade parecida é o do Baby Mijo, né? É, o Baby Mijo tem uma foto de qualidade horrível. Horrível a qualidade do Baby Mijo. E essa foto tem uma qualidade horrível também, cara. Eu acho que é o Baby Mijo, velho. Quer ir de Baby Mijo? Eu quero o Baby Mijo. A gente nunca chutou ele, né? Eu acho que, cara, é a primeira vez e talvez seja a vez certa, tá ligado? Vamos, Baby Mijo? Vamos. Se não for, a gente é obrigado a beber Mijo, hein? Nossa, Vini. Ô, Vini, é sério? Era o primeiro cara que eu tinha falado, Vini. Pera esse cara aqui, cara. Essa qualidade é muito diferente. Tá, pera, pera, pera. Eu tô suspeitando que o jeito que ele tá aqui, ele pode ter pedido pra um parente tirar essa foto. Tá ligado? Pediu pro parente tirar uma foto dele. É por isso que a câmera é diferente. E por isso que ele tá, tipo, assim, como se estivesse olhando pra cima em alguém que tá de pé, ó. Porque ele não tá com os braços levantados, não é uma selfie. E a vibe era dele, cara. Que merda, cara. A vibe era dele. Eu falei... E esse cara aqui não colocou essas bíblias aqui na zoeira, hein? É, ele não. Pô, mas e que porra? Isso aqui, como é que tem esse vão todo? E aqui não, parece ter esse vão, cara. Isso aqui parece a parede ser colada, cara. Será que é de outro lugar? Puta que pariu, porque ele tá na sala, sei lá, pode ser que ele tava numa sala, cara. Pô, cara, já começamos a perder, cara. Calma, calma. Ai, meu Deus. Não, mas nada tá perdido, tá? Só dois pontos, que isso, pô. Tá ligado? E de novo, a gente tá beirando os acertos. Isso é importante também de se lembrar. A gente não tá distante das pessoas, não é como se a gente estivesse errando outro universo. Tô pegando as vibes da galera. E essa vibe aqui é parecido o ângulo da câmera, mas bem diferente o setup, hein? Isso é o Petrus ou tô louco? Eu pensei no Petrus direto. Porque eu ia dizer que podia ser a Lyra, só que daí eu olhei pra Wacom aqui, né? Aliás, eu pensei que poderia ser a Lyra por causa da Wacom, mas daí, cara, um Mickey assim... Um Arcanuzão. É, e num pedestal desse me parece ser pra gravar música, tá ligado? Porque a pessoa não tem webcam aqui, ó. Não é alguém que streama, pelo visto. A câmera dele é uma desgraceira, né, cara? Mas a foto dele tá com o filtro. Sim, mas a câmera tá muito ruim. Vamos analisar, vamos analisar. Eu acho que isso aqui é um menino, cara. Não, na moral, bebendo água direto numa garrafa de dois litros, uma capa de caderno de camuflagem que a mãe dele deve ter dado pra ele, se bem que isso daqui é uma tesourinha Girls Moment, hein? Que eu tô sentindo uma girl aí. Isso aqui não é aquela tesourinha de tecido e coisa assim? Se bem que aqui, ó, deve ter usado pra cortar essa fita isolante. E fita isolante... Passar fita isolante em coisas achando que vai arrumar elas é uma coisa de homem burro. Pô, essa garrafona de água aberta aí. Ô, rapaziada. Pois é, é o que eu tô dizendo. Será que a Lira seria psicopata o suficiente pra meter esse... Pera, isso daqui parece rosinha, né? Pera, Pinterest... Pinterest é muito coisa de guria. Pinterest é muito coisa de guria. Lá no canto, não dá pra ver o ícone da pessoa logada no Google? No canto direito superior? Ah, não. Não, né? Não, pode até ser, tipo, por exemplo, um R. A gente tem alguém aqui com R? Pera, não, não é possível. Ah, não. Não, 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 não. Graças a Deus. Eu gostaria de lembrar que a parede do Petrus é amarelada também, se esfora que é a parede dele e não o banheiro, mas eu acho que pode ser um banheiro, né, cara? Porque ele tirou a foto de lá, de longe. A foto do Petrus tá horrível, velho. Será que é porque ele deu um zoom na foto e recortou depois? Vamos olhar rapidinho as pessoas aqui, vai. Já tá com pouca gente agora, já é o suficiente pra gente conseguir fazer speedrun. Mano Brack. Não me parece ser. Dan. Uuuuuh. Uuuuuh. Não. A cor da parede é diferente também, não? É. Diego Torres. O Diego tem um pouco da vibe desse setor pequeno, cara. Não sei. Ele tem a vibe, mas não sei, não. Vou deixar o Diego aqui no canto só pela possibilidade. Gabrielzão. Você tem que achar a imagem. Bah, pior que tu tem um ponto, se pá... Não, não tem nada. Não, não, não tem um ponto, não. Mas essa foto pode ter sido tirada por um colega, né? Muito provavelmente foi, na real. Porque ele tá na aula, então pode nem ser o celular dele. Ele pediu, ô, tira uma foto minha aí. O que tá me deixando questionando é isso daqui, ó. Isso daqui é uma tesourinha de costureira, se eu não me engano, ouvindo. É aquelas pra cortar fio, cortar coisinha. Só que aí logo do lado tem essa fita isolante aqui. Acho que o cara pegou, tipo, sei lá, na sala, alguma coisa da mãe, tá ligado? Pode ser, cara. Vamos deixar esse cara aqui do lado, porque... Deixa ele aí, deixa ele aí. O Giga. O Giga eu não sinto a vibe do Giga aqui, hein? O Guizinho também não. Esse cara? Será? Não, nada a ver. A gente não tá vendo o fone, né, cara? Não, acho que não, né? A cor da parede atrás. A parede dela é branca e a parede dessa casa aqui parece ser um cremezinho bem claro ou um branco meio diferencial. Talvez a foto da pessoa tenha mais amarelo. Putz. Ah, não. Será que finalmente... O pior que passa, né? É, e a gente tá achando que ele tem, tipo, um pouquinho mais de idade, mas daqui a pouco ele não tem, tá ligado? Ele pode muito bem ter, tipo, uns 17, tá ligado? É, essa barba dele ali também, isso parece meio de escola, até. Pode ser, cara, ou pode ser de shopping, ou pode ser de rodoviária, ou pode ser de faculdade, pode ser do restaurante, tá ligado? Isso é que é o difícil dessa porra. Sam não deve ser... Será que a parede dela é meio creminho assim, hein? Será que ela ia ter esse setup? Deixa ela por aí, deixa ela por aí. Tá difícil de dizer que tipo de setup é esse, tá ligado? A gente precisa definir uma coisa. Isso daqui, existe mundo em que isso daqui é uma menina? Tu acha que uma menina ia comprar esse teclado insano aqui? Ah, acho que não. Pensa, esse teclado é insano. Esse teclado aqui é o equivalente a um carro esporte, que é muito chamativo, mas horrível ao mesmo tempo. E esse caderno aqui, que parece ter uma camuflagem, uma coisa assim, também não é muito Girl Moments pra mim. Mas pode ser de uma roqueira. E isso daqui poderia ser o teclado de alguém que é meio Rock Moments, e acha que é Rock Moments esse teclado. Tem como ver o que que tá aberto na área de trabalho ali, abaixo de tarefas? Discord, Steam, Google Chrome, gerenciador de tarefas, olha o que aparenta. Eu acho que é aquele software de desenho, e o outro, não faço ideia, talvez outro software de desenho. Clip Studio falando. Ó, esse aqui tá difícil de novo, hein? E se a pessoa abriu o Pinterest, por que tava abrindo essa foto que tá no Pinterest? Ah, pode ser, né? Pode ter sido de tabela. Ou ela tem uma pasta no Pinterest, né? O YouTube tá aqui, só que não tá em nenhum link. Tá só aberto no YouTube. E a pessoa não... Ou escondeu a aba dos favoritos, ou não tem nenhum favorito. Tipo, tu tem vários favoritos aqui salvos, ou tu não tem nenhum? Eu tenho um ou dois. Cara, é só um ou dois. Tá, eu tenho muitos, então acho que não dá pra gerar aí uma... É, e eu deixo o YouTube aperto, às vezes, do nada, sem nada, assim, no canto. Cara, tá, então pode ser tão... Poderia ser eu. Poderia ser tu. Mas eu não usaria esse teclado. Pera. Reflexo, momento? Eu acho que isso daqui é um reflexo da pessoa. Não, acho que não dá pra ver a pessoa. Não, não dá pra ver nada aqui. Aqui dá pra ver que é o reflexo daqui, tentando achar alguma informação que a gente possa ter perdido. Cara, será que é o Mano Petros? Esse microfone é bom, né? Parece ser maneirinho. Por que que a Lira teria esse microfone? Por que que esse microfone estaria tão na cara dela, tá ligado? Enquanto ela desenha, sabe? É, então. Eu acho que a Lira é o tipo de pessoa que tem dois municípios. Ela é extrema? Não sei. Porque se ela é extrema desenhando, isso poderia significar muita coisa. Que não. Cara, eu acho que isso daqui tem uma vibe Petros pra caralho. Quer lançar o Petros? Vamos, de Petros? Bora. Foi tudo. A gente tá achando que é o Petros. Vini, a gente tinha acertado, velho. Era quem? Vini. Foi um dos primeirões, cara. Que eu olhei pra ele, eu falei que ele era louco, cara. Ele era louco o suficiente pra ter isso aqui também. Ah, é o... Ah... Ele é louco, cara. Cara, a gente não sabia nada sobre o Ryuzaki. Eu sabia que o dia que ele viesse ia ser chocante, cara. Ô, Ryuzaki, o que que tu faz com o microfone desse? Tem na tua bunda, Ryuzaki. Ryuzaki, tem cara de quem toca guitarra, Ryuzaki. O que que tu tá fazendo, cara? Vai tapar essa água aí, ô, teu filho da puta. Vai entrar um verme bizonho e tu vai morrer. Porra, Ryuzaki. Ele falou que ele faz música. Cara, o cara faz música e desenha. Ó, é o farão. Gente, vocês não podem ter dois hobbies aqui no jogo, gente. Como é que a gente vai descobrir assim? Tá de sacanagem? Não pode ter dois hobbies na vida, gente. Um hobby por pessoa, rapaziada. Puta, olha o tamanho dessa foto, velho. Eita, uma foto... Velho! Gente, a maior foto até então tem um Nintendo Switch. Alguma coisa dos Minions. Tem um pau de selfies, ó. Um tripé de selfie aqui. Temos o PC. Que isso? O cara tem um notebook de uma marca muito diabo aqui. Apex, pode ser. Qbex. Que porra é Qbex, mano? Notebook do AliExpress. Esse teclado é da Logitech, mas parece muito feio. Tá, tem luzinhas ali. Tem luzinha. Webcam. Calmou aí, hein? Calmou aí, hein? Calma, 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 calma. Lê o que tá escrito. Pentagrama, pra quem não tá vendo. Aqui, ó. Tô saindo da frente, o pentagrama aqui. E aí, como é que a pessoa faz estrelinhas nas coisas? Pentagramas. Meditação, parece que é. Assistir uma aula ou fazer uma não sei o quê. Cinco páginas de... Dois livros? Livros. Lendo cinco páginas de livros. Ver um vídeo de filosofia, psicologia e espiritual. Caramba, sou eu. Fazer um desenho. Anotar as partes mais importantes. A pessoa parece uma pessoa legal. Me parece uma pessoa chata pra caralho. Porra! Fica filosofando na porra da casa dele, enquanto tem uma porra do Nintendo Switch em cima da porra da mesa. Mas é que tem a hora de Deus e a hora dos games. Cara, eu vou puxar uma forte agora, tá? Não, pode ser. Tu falou todas as vezes que tu achava que ele era descolado e eu te perguntava porquê e tu não sabia dizer. Essa é a filosofia, cara. Tá, hora de trabalho antes de tudo. Vamos lá. Photoshop, After Effects, Valheim. Isso aqui é jogo de quem gosta do rock. Transição, triangulinho, listinha da gratidão, diário de sonhos bizarros. Isso é uma mina. Não, mas é diário de sonhos bizarros. Listinha da gratidão. Tá, mas pode ser de um meme. Tratar na terapia. Calma aí. Caramba, isso foi muito foda. Calma aí. Eu já tive tudo isso. Essa pessoa parece muito chata, mentira. Mano. Diário 2023 num doc do World. Planilha de patrimônios. Beyond Blue. Meu Deus, sou eu. Esse jogo ali, Beyond Blue, é um jogo que tu fica escaneando animal marinho no fundo do mar. Cara, eu nunca ouvi falar dessa merda na minha vida. Meu Deus, cara, só eu. Gato de Botas 2. Yes. Ideias de vídeo. Tarefas pra arrumar. Age of Empires. Pô, Age of Empires é muito coisa de nerd homem, cara. Vou te dizer. PC Building Simulator também, velho. Nossa, eu tô muito feliz com essa pessoa. Eu poderia existir. Desafio Kaleidoscópio Drive da Faculdade. O que eu te falei? Cadê o Land? Lembra que a gente falou que ele tinha uma vibe que ele podia gostar de Zelda? A gente falou alguma coisa assim? Falamos? E ele tem um Switch. Ele pode muito bem jogar Zelda aqui. Ele é meio Rock Vibes. E toma, as estrelinhas bizonhas. É alguém que tá na faculdade. Essa pessoa aqui não parece estar na faculdade ainda. Se liga na JBL. Tá, 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 tá. Tá ligado? Tipo, que porra é essa daqui, tá ligado? Uns pedaços de salsicha no meio da mesa do cara. Essas luzinhas aí. Tem a Samy, né? Mas isso aqui não é uma setup de menina, cara. Isso aqui não é uma setup de menina. Puxa a Samy, hein? Não é uma menina, cara. Tem o PC Building Simulator, cara. É o Land, cara. Eu vou deixar pra tu. É o Land, cara. Essa daí eu não vou interferir, porque eu tô em barras bacadas. Olha, em minha defesa, mesmo que a gente visse a foto dele, a gente nunca ia suspeitar. Cara, eu te odeio, Land! Eu te odeio, Land! Eu te odeio! É essa pessoa maneira. Irada. Óbvio que ia ser o cara mais sensal. Perfilzeiras. Perfil, tu é muito chato, velho. Perfil, que foda. Eu continuo assim, né? Perfil, que porra é essa? Tua vida inteira tá dentro de pastas no teu desktop, cara. Perfil, só que, tipo assim, ajeita essa área de trabalho, tá ligado? E adianta a gratidão se tu deixa a área de trabalho desse jeito. Vini, não tem mais como a gente recuperar isso. A gente tem que acertar todos agora, Vini. Em sequência, literalmente. Eu vou acertar todos agora. Próximo, a gente vai acertar. Cara, que porra é essa? Cara, que pessoa é essa que tem uma porra de um tecladão super foda? Tu vai olhar a cadeira do cara, é de plástico com uma almofada da cadeira da cozinha, mano. Tem a porra do livro do Cosmos, do Carl Sagan, o espião inglês, a lista do juiz. É bem psicopata. Audacity. Ásio Forall. Peraí, esse aqui pode ser o Mano Petros. Que isso? Que porra que aconteceu aqui, cara? Joga uns games com o Torn de Play 4, pelo que parece. Lá atrás eu não tô conseguindo... Isso é um som? Isso é um CD player antigasso? Isso é um som, um CD player antigo. O Petros teria isso. Isso daqui é aquele troço de... Garganta. É, ou pode ser o outro aquele que é também do nariz, mas eu acho que é de garganta porque é spray. Uma pilha, uma máscara preta. Tem o FL dos guris? Tem o FL. E era fácil saber porque tem o Ásio Forall aqui instalado. Jojos. É um homem. Jojos. É um homem isso aqui. Emulador de Play 3. Roblox Player Roblox Studio. Torrent, Audacity. Tem o Vegas 14. Tem algumas coisas que podem ser samples aqui. Phineas e Ferb. Tem o DS4, que é aquele negócio de transformar o controle do Play 4 em controle de Xbox para o PC identificar, alguma coisa assim. Uma carteira. E uma carteira bem masculina. Eu tenho essa exata mesa. Eu tenho essa exata mesa aqui, gente. Sério mesmo. É muita. É a mesa que eu usava nos primeiros caixa postal. Não usei ela no último que eu gravei, mas era a mesa que eu usava. É teu. Caralho. É verdade. É meu setup, mano. Tem como ver se o teclado tá plugado em alguma coisa? Não dá pra ver por aqui, tá ligado? Aqui atrás tem um cabeamento insano. Pera, essa tela é o segundo monitor da pessoa. Com certeza. O computador dessa... Tens um bom ponto. Petros. Será que o Petros teria um notebook foda? Cara, quão foda pode ser esse PC? Agora o que eu tô pensando? Essa pessoa não joga nada aqui. Ah, não. Se bem que roda o emulador de Play 3, né? O emulador de Play 3. No meu, não roda o emulador de Play 3. O emulador de Play 3 é pesadinho. Caralho, não tem um jogo aqui, tá ligado? Isso é muito estranho. InfoGui, Givrus, The Esser. É alguém que usa FL Studio, cara. Será que... Cara, eu acho que é o Petros, cara. Ideias pra letra, tá ligado? É alguém que grava música mesmo. Vamos ver se tem mais alguém aqui que poderia ser... Esse mano não é. Não, esse mano aqui não me passa vibe. Olha, pior que me passa vibe um pouquinho, hein? Cara, eu acho que é o Petros. Eu acho que é o Petros, cara. Não tinha uma pessoa que tinha um chão parecido com esse? Eu tô muito louco. A gente pode tentar analisar. Isso aqui é o foda. A gente não sabe todas as pessoas que trabalham com FL, tá ligado? Cara, Marcelo JRW. Tá, o Rockman eu não descarto. Esse mano também não é descartável, não. Ah, não, pera. Isso aqui é uma janela de casa, hein? Ah, sim, aham. Isso não é janela de prédio. Prédio não faz janela de madeira, normalmente. Esse mano aqui não é, porque parece ter outras coisas no setup. Cara, lembra que esse maluco aqui, o nome dele é Guizim? Aham. Guivrus. Guivrus. InfoGui. V-R-O-S, pode ser? Ah, não. Se bem que ele não ia separar info e deixar o Guivrus tudo junto. É porque é um projeto no Photoshop, né? Sim, mas por que o cara separaria o info do Gui, mas não separaria o Gui do Vros ali? Ou será que é tipo livros, Guivrus? É, livros do Gui. É uma piadinha com ele, tá ligado? Cara, não, pera aí. Ele tem um contact. É aquele troço dos instrumentos com som foda pro FL. Tem um cronograma aqui escrito aula gigante. É alguém que se pá e ainda estuda. O Petros tem cara de ser novo ainda. Provavelmente estuda ainda. E ele tem uma tatuagem do Dark Souls. Que merda é esse aqui? É um círculo com aqueles foguinhos. E aí pensa. Dark Souls, aquele controle de Play 4. Dava pra estourar boa aí nessa tela. Tem um modor de Play 3 pra rodar um Demon's Souls. Exatamente. Mas também não é de se descartar o Guizinho bacana, né? O Guivrus, afinal, né, cara? Cara, parte de mim sentiu uma vibe Guizinho aqui, hein? Pera! Ah, eu sabia que tinha alguém que tinha o chão. Vini. Não, mas não sei se é igual. Não, mas ele tá numa esteira. Tem uma esteira atrás dele. Sim. Mas onde tu acha que é essa esteira aqui? Pera, cara, calma aí. Cara, isso é uma academia. Aquelas portas de vidro gigante. Pior é que mesmo escurecendo, não tem nenhuma informação mesmo. Só tá 100% branco ali, ó. O que a gente consegue de informação é isso daqui, ó. Parece que tem uma mangueira, parece que é um pátio, ó. Eu acho que é o pátio da casa dele, hein? Eu acho que ele tá chegando em casa, assim, quando ele tirou essa foto. Tanto tem um guarda-chuva aqui, tá ligado? Ninguém penduraria um guarda-chuva numa esteira da academia, tá ligado? E outra, aqui em cima tem coisa em cima. Aqui, ó, tá tomada aqui em cima. Tá desligada essa esteira. Não era uma academia essa foto. E ele tá com a mochila de quem estuda, lembrando aulas. E o Petros, eu sinto que o Petros teria um PC melhor. Porque ele me mandou um Nintendo 64, cara. O cara não ia gastar dinheiro pra mandar um Nintendo 64, sendo que ele não tem PC, tá ligado? Ou ele é muito foda só, desse jeito assim mesmo. Pera, isso é uma chave de carro. Parece, né? Um golzinho. Ah, o Gui tem cara de quem teria um golzinho. Mais que o Petros. O Petros não teria um golzinho. Eu vou de Guizinho. Vai, manda. Só pra tu saber, se a gente errar isso aqui, a gente oficialmente não tem mais como ganhar hoje. Tá bom, tá bom. Não, tô de boa, tô de boa com a derrota. Acertamos, porra! Guivros, caralho! O Piso, cara, e o Guivros. Tamo no jogo ainda, porra! Não saímos dessa porra desse jogo. Dois acertos, quatro erros e uma urina engolida. Rapaziada, setup de número 40 na tela. Eu te juro que isso daqui seria o que eu chutaria pro Riosac, cara. Eu também, cara. Os bonés aqui, ó. Pô, que vibe, hein? Tá, isso não é uma menina. Não, não é não. Se formou, formado já. Tem um daqueles coisinhas de formatura, um chapéuzinho daqueles. Mas preferem mandar esses daqui. Chainsaw Man. Quatro volumes de Chainsaw Man. One Piece, dois, alguma outra coisa que eu não consigo identificar. E a área de trabalho. GTA San Andreas. Hollow Knight. Minecraftzinho, obviamente. Spotifyzinho dos guris. Biden of Isaac. É uma pessoa complexa. É, o background que eu acho que é do One Piece também. Esse daqui eu chutaria que é o TDSGG se ele já não tivesse ido. Vamos ver se alguém nos mandou foto. Não, não é o Diego. Não é o Diego. Não, não. Pode ser. Candidato número um. Forte candidato. Cara, esse chão é que tá esquisito. Parece que o PC do cara tá, tipo, na garagem, tá ligado? Não parece o chão do Giga? É verdade. O chão do Giga era todo estranho. É verdade. O chão gostado do Giga. Cara, tu puxou aí, hein? Mas será que o Giga ia meter uma bonezeira? Gente que tem cabelão, normalmente não usa bone, não. Com esse cabelão? Eu acho difícil. Ele não ia meter um bone também. Sei lá, cara. Parece que ele tá... Não sei, cara. Eu ainda acho que isso daqui é uma escola particular, cara. Ah, eu tenho informações. Ele falou na minha live hoje que não, ele não estudou escola particular. Tá, então temos uma informação aí privilegiada já. Pode ser ele, né? Mas não sei, cara. Bom, esse tipo de cabelo aqui normalmente usa bone, cara. Tu acha que ele meteria um bonezão? Tá até meio achatado o topo da cabeça dele aqui, né? Pode ser que ele só não arrumou naquela manhã aqui os cachos pra dar uma ativada em cima também. Mas pode ser um boné, tá ligado? Bom, deixa ele por aí só pra não descartar. Ah, esse manda que nem esse. Se bem que ele poderia muito bem mandar um boné, né? Ele é o cara que meteria um boné, esse cabelo aí. Ele tem uma vibe meio tu, assim. Eu não usaria boné. Tu usava boné? Não, aquilo foi só um no meio. E eu gostei. Beleza, então. Eu gostei. Eu achei... Sério, eu achei realmente que tu tem uma vibe boné, vim. Caramba. Posso te falar isso agora? Te usar esse momento aqui? Porque tem gente que fica bem de boné e tem gente que queria ficar bem de boné. Eu sou uma pessoa que queria ficar bem de boné, mas eu não fico. Tu fica bem de boné. Tá aí. Vou ter que meter um bonézão. Vai ter que meter, cara. Já era. Casal colocando as preferências na mesa. Qual é, cara? Tô conversando sobre bonés aqui. Cara, é muito estranho esse setup, cara. É uma cadeira... Parece antiga. Tá me lembrando muito Serra Gaúcha Vibes na garagem, velho. Garagem do meu tio, assim, era... Tinha umas coisas assim. Às vezes tinha, tipo, uma mesinha pra trabalho e coisa. Parece a casa antiga da minha avó. Tinha dessa mesma vibe, hein? É, então. Ah, e aquele brother que tem a foto no espelho? Será? Não, mas o estilo da casa dele não bate com isso, cara. A luz da casa dele é aquela branca bem forte, parece ser, tá ligado? E aqui a gente tem uma luz diminuta Serra Gaúcha Vibes. Caralho, que não deve ser, claro. Mas eu tô dizendo que é Serra Gaúcha Vibes. Você tem que achar a foto dele por cima dessa outra aí. Porque ele tá usando a traseira, né? Calma, calma. O boné! Ah, não. Tô maluco, Victor. Eu fiquei louco. Calma, mas o estilo de sujeira é igual, Vini. Das duas fotos. É ele. É ele. Manda, vai. Vini, se não for, a gente ainda perde, cara. A gente não pode errar mais nenhum, velho. Tu acha que é ele? Vai, manda, vai. Eu vou ter que... É ele, porra! É ele! Cara, eu tô até comparando aqui porque eu não tô acreditando, cara. Nossa! Voltamos pro jogo! Voltamos pro jogo, mano! Ainda estamos aqui, hein? Tá ligado. Três acertos, quatro erros, hein? Cara, é agora que a gente empata. Isso é agora. Puta que pariu. Nojenta. É a Sami. É a Sami, cara. Olha isso aqui. Isso aqui é do Kuroshitsugi. Eu não tô louco. Isso aqui é do Kuroshitsugi. Isso aqui é coisa de Otaka. Otomi, né? No caso. Isso daqui, ó. Tem viadões. Literalmente viadões. É bem viadões. É coisa de menina. Mandar aquele liguezinho. Aquele Stardew Valley. Stardew Valley é clássico das gurias, hein? É clássico das gurias. Tá, isso não. Isso é muito Girl Moments. Vê se tem mais informações. Adesivinho. Girl Moments. Unicesumar. Pois é, acho que eu tenho superpoderes. Moriarty. Tá, não. Isso daqui é uma... Isso é uma moça. Isso é uma moça. Cara, é a Sami. É a Sami. Quer lançar assim? Com certeza. Tá bom. Calma aí, deixa eu olhar antes as outras possibilidades. Poderia ser essa aqui também, hein? Vamos pela qualidade da foto, eu acho, hein? É verdade. Tu falou que a Sami tinha uma câmera muito boa. E essa foto aqui tem uns pixels... Foda? Não. Sim. Qualidade da foto. Qualidade da foto é boa, hein? E ela tem uma parede meio amarelada, hein? Será que é as gurias? As duas tem uma parede meio amarelada. Só que essa aqui parece ser um amarelo mais acinzentado. E isso aqui foi tirado durante a noite. Isso aqui foi tirado durante o dia. Eu não sei. Tu teve muita certeza da Sami quando tu viu. Eu não sei porquê, cara. E a tua intuição já se provou certo em várias vezes. Bom, tem um ponto. Cadê o fone aqui? Pô, será que você é um cara que adora um... O Rentaizão? Não, acho que não, né, cara? Não, acho que não. Não, turma da Mônica jovem aqui atrás? Ah, não. É Madoka? É Madoka? Tá. Ah, não, 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 não. É uma menina, é uma menina. Isso aqui é uma menina. É uma menina que curte um yaoi. Pode ser qualquer uma dessas três. As três têm cara que curtiram um yaoi. Já estive na volta de diversas meninas que gostavam de yaoi e não consigo descrever qual dessas aqui tem a maior vibe eu gosto de yaoi. Eu diria que a maior, maior vibe eu gosto de yaoi seria da Sami. Pra mim também. Só que a da esquerda pode muito bem ser ela. Não sei se ela tem vibe de que curte yaoi. Vamos de Sami. Vai, vai. Foi teu primeiro sentimento. Gente, lembrando, se a gente erra agora, acabou pra nós. A gente tá na beira de virar esse jogo. É agora, gente. É a Sami, porra! Eu falei na hora que eu olhei, caralho. Eu falei na hora que eu olhei, caralho. Não dá, né? Os guris sabem tudo. Não tem como, cara. Não tem como. É anos de yaoi, mano. Não tem como. É anos vendo yaoi, porra. Não tem como. Cara, já era. 4x4. Eu vou puxar esse daqui. Meu Deus, esse aqui é muito gay. Na moral, se for um cara, ele é meio psicopata. Completamente. Degenerado. Agora, se for uma menina, é justificável. Ei, peraí. Isso aqui é um pentagrama gigantesco aqui atrás? Ronaldinho Soccer Forever? Será que isso é um pentagrama? Será que é um outro símbolo bizarro? Tipo, do Resident Evil. Não, parece um bafumezão gigante. É uma marca? Ah, tá. Foi assim, então. Isso aqui é muito, muito gayzão moments, cara. É Genshin pra caralho. Só que eu tenho um brother que se bateria isso, tá ligado? Vamos olhar a mesa antes de olhar mais nada. Ó, adesivos. Lembrando, adesivos. Girl Moments até agora, todas as vezes. Ó, Resident 4. Não nos diz nada. Seraph's Last Stand é o jogo do André Young. A gente tem um emulador aqui de NES, de Super Nintendo. Fallout New Vegas. Outlast. Hollow Knight. Eu tô começando a ir pro lado de homem agora, hein? Tô começando a ir pro lado de ser um homem, hein? E é um psicopata. O cara tem luz no meio da mesa dele e em cima do monitor, caindo por cima do monitor. Sério, isso aqui parece que é um incêndio querendo acontecer a qualquer momento. Vejo muito sendo o setup do Purple Guy. O Purple Guy! Ah, não. Gente, eu não quero perder por causa do Purple Guy. Será que isso daqui é uma luz que troca de cor? Porque essa quantidade de luz aqui pode até estar com a luz apagada aqui nessa foto. A gente não sabe. Não, acho que tá com a luz ligada. Pode ser a tela do PC, né? É verdade, no escuro. Tá, eu acho que é um homem. Eu acho que é um homem por causa dos jogos, cara. Terraria ficaria meio no meio termo ali, tá ligado? Mas daí tu vai ver umas coisas aqui bizarras. Tipo, Mistério de Anubis, tá ligado? Vampire Survivors e Lego Batman. Peggo, Deluxe, Genshin. De novo, meio termo ali. Não se sabe. TDS, SNS? Tá, deve ser todos. Trabalho Genshin? Trabalho Genshin? Será que é a primeira pessoa do mundo que pode dizer que trabalha com Genshin? Cara, não. Payday 2 é muito coisa de macho, cara. Não tem como. Certo, tem que ser um macho fedido pra estar jogando Payday 2 ainda, cara. É verdade, eu já vi vários machos fedidos jogando Payday 2. Eu jogava Payday 2, pô. Tô falando aqui, batendo no peito. Eu gostava de Fallout também, cara. Mas eu jamais meteria uma luz no meio da minha mesa, cara. É, essa luz aí tá cringe. Tipo, eu imagino que deve iluminar maneiro quando tu desliga a luz e tudo, mas porra, tá de sacanagem. Tá na mesa toda a porra da luz, cara. Essa mesa bate com a mesa do brother, aquele que tá na mesa, né, com o fone, mas eu não sei se aparece as luzes, né? Ah, ele não faria isso com a gente. O Shae, ele não aparece as luzes. E outra. Não, 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 não. Mas se liga, ele tava do lado da parede lá, lembra? Aqui, por onde é que ele passaria pra ir pra porta dele? A mesa claramente bate ali, ó. Pera. É um homem. É um homem confirmado. Temos um homem aqui, tá? Trata-se de um homem. E curte ver um jantazinho, hein? Qual é, cara? Vamos ver os homens. Bah, o Diego ia meter essa pra cima de mim. Ah, o Diego é um degenerado. Fudido. E ele é um homem peludo. E peidei dois, né? E o Diego é velho. Tão falando que a parede é parecida. Ó, é importante a gente olhar que o setup do cara é todo gay moments. Mas a parede, ela já é mais feinha. E tem uns fios soltos aqui, ó. Tá colada a luz no PC com um durex que soltou pela metade, velho. Tá, isso aqui era um homem desde o início. Isso aqui era um homem desde o início e a gente tava ignorando isso, cara. Sério, uma menina nunca falei isso aqui, cara. É, tem... Aparece a previsão... Ah, não, não. Não aparece a barra de trás. Previsão do tempo? É, a temperatura. Cara, será? Ronaldinho Soccer? Não, porque quando eu falei que um PC poderia ser o dela, ela falou, tipo, se sentiu ofendida. E eu acho que ela se sentiu ofendida por esse setup, hein? Tá. E esse fato aqui? Mas não é frontal, né? Tá. Beleza. E esse merda não é? Será que não? Bah, pior que ele é meio psicopata, né? Será que essa parede, esse teto, não bate com aquela porta ali? Porque a porta não tá... Eu tô analisando a camiseta dele aqui, ó. Pera. Tem fio solto. Tem um fio solto? Mas não é no mesmo lugar, mas tem. O Diego acho que não é, cara. Mano, o Petros não faria isso com a gente. O astratético também não, porque a hora que a porta desse quarto aqui tá muito melhor que essa. A porta do banheiro do cara, essa é melhor que a porta do quarto dele. E tem muita luz branca vindo na cara desse maluco aqui, hein? Esse cara é um potencial psicopata. Putz, o pior é que ele é, né, mano? Essa luz branca é do sol, eu acho. Então, eu ando com a... Achando que não é do sol, gente. Porque o que é isso aqui, ó? É alguma coisa que tem vários furinhos. E a janela dele, ó... Pensem no ângulo aqui, ó. É isso aqui. E aqui tá a janela dele. Como é que a janela dele ia estar com o negócio saltando pro lado de cá, tá ligado? Tem como mudar de cor essa imagem? A ver se aparece o que é... Cara, esses furinhos bizarros aí. É muito bizarro, cara. Eu acho que pode ser uma luz. É rede? Ah, rede de proteção pra gato não fugir, será? Não, mas olha o ângulo. Que ângulo é esse? Não faz sentido você tomar a tela da janela. Mas, gente, olha aqui, ó. Aqui tá vindo o negócio da janela. Aqui, ó. Olha o íngreme. O quão íngreme tá esse negócio da janela. E ele vai até aqui. Aqui, ó, já não bateria, ó. Porque o negócio, ele vai até aqui, ó. Só se for uma janela que gira centralizada. Tá ligado? É muito raro, mas existe. Parece que a parede parece muito com a parede do Diego, né? Eu tô tentando ver a sujeira na parede, essas coisas. A parede do Diego tá suja, ó. E aqui a gente tem sujeira na parede também. E o Diego falou que as fotos seriam diferentes. De novo isso. Cara, é muito importante que a gente não perca essa. Esse maluco aqui não é, ó. A gente já teria... A mesa aqui é mais grossa e daria pra ver muita luz branca na cara dele. E a mesa bate na parede, ele não teria como passar pro lado de trás e ir pra porta da casa. Ah, esse maninho não ia fazer isso com a gente. Não, acho que ele não é tão insano assim. Deixa eu olhar a parede dele. Muito lisa, muito lisa. É. Luquinhas. Luquinhas, tu faria isso com nós? Não, isso aqui não é quarto de... Isso aqui é quarto de casa, ó. O prédio não teria uma instalação de luz feita pelo lado de fora da parede. Tu acha que a Lira ia meter esse louco? É psicopata o suficiente? Mentir. Lembra dos jogos? Pois é, mas, cara, é muita viadagem isso aqui, cara. Esse tem um software de desenho porque ela desenha digital, né? Esse tem algum software de desenho na... É, tá. Se for ser, vai ter algum software de desenho. É, não é a Lira, cara. Teria uma coisa de desenho, um atalhozinho que fosse. Ô, mano. Não. Não, ele não faria isso com a gente, né? Menos ele. Ele não faria isso com a gente. Ele não faria isso com a gente. Ele não faria isso com a gente. Cara, o Giga poderia, hein? O Giga tem a vaeda. O Giga não desenha, não faz nada do gênero. Não faço ideia de nada sobre o Giga, velho. Brac. Ele deixa gerador nesse nível, né? Ele é? Não, dá pra ver. Se liga. Quadradinha, bonitinha? Não. Será que a gente vai saber o dia que for ele? Isso é o que mais me preocupa, cara. É, então. Essa daqui vai ser uma decisão que vai nos fulgur, tá? Gabrielzão, a gente não sabe nada sobre ele, mas será que ele já ia ter tudo esse tipo de merchandising aqui com essa idade? E ele falou que ele é de escola pública, mas ele tem um PCzão que parece ser foda. Parece, né? Mais ou menos. Um PC razoável, pelo menos. Parece ser. Mas isso daqui tudo deve ter saído carinho também, né, cara? Umas luminárias, umas coisas aqui. Será que porra é essa daqui? É umas canequinhas... É do Genshin, eu acho. Tudo isso daqui, cara. O Diego é um cara que gosta de futebol. Tu acha que ele ia meter o louco do Genshin? Cara, tem muita gente que mete o louco do Genshin. É que eu não sei merda nenhuma do Diego, cara. Mas se ele tá aqui, alguma coisa ele conhece da gente. A gente é uns nerd que não gosta de futebol. Tu acha que não é esse louco aqui também, né? Acho que não. Não, vamos tirando quem não tem como ser. Temos esses outros caras. Esse louco aqui não me passa a vibe, cara. Não me passa a vibe. Ah, tá. Justo, justo. Eu acho que eu tô desconsiderando o Diego a partir desse momento. Nossa, se for o Diego... A parede dele é muito suspeita. É, então... A casa do Diego parece que se passa no mesmo universo dessa daqui, tá ligado? Aí tá uma coisa. O Diego teria esse nível de viadagem na volta dele enquanto ele usa o PC? Eu acho que não, cara. O cara que tá metendo essa camiseta aqui, tá ligado? Ele é um cara que tem namorada, né? O cara que tem namorada ia meter um Genshin, merchando Genshin. Puta, que pariu. Será que a gente já tirou o cara que é dono desse setup? Acho que não, acho que não. Tá um desses três degenerados aí. Mano, esse cara aqui é como se toda a instalação da casa dele fosse feita pelo lado de fora da parede, velho. Só que esse aqui me parece mais um Genshin Fan, tá ligado? Ele casa com esse PC, hein? A qualidade da foto não é muito boa, né? Poderia bater com essa frontal dele considerando que não tem luz e pode ser a luz do PC roxo. Esse aqui, eu não consigo achar uma razão pela qual não seria ele, tá ligado? Será que o Gigazinho ia meter esse louco? Cara, eu acho que pode ser o Gigazinho, hein? Pera, pera. O tom da parede aqui... Bate, será? É um cinza, ó. Não é bem branco. Essa daqui, pelo menos, parece ser um cinza. Se bem que pode ser um branco. Nossa, cara. Puta, essa daqui acho que vai ser um chute da nossa parte, Vini. Pera, Lira falou aqui, ó. Vou dar uma colher de chá. Tô limpa de Genshin desde dezembro, mas teria muito essa caneca. Não, mas e cadê a tablet? Cadê o negócio de desenho, não é? É, cadê o software de desenho, é. Tá, deve ser algum desses três caras. Nossa, esse cara de cima aí... Ele tem uma vibe. Ele parece pintar o cabelo, hein? Não sei se é só o ângulo aqui que tá mais escuro e tá batendo a luz. Acho que é a luz batendo, na real. Ele não pinta o cabelo, não, acho. Mas ele tem jeito de ser novo, né? Ele tem cara de Genshin. Eu também acho que ele tem cara de Genshin, velho. Só que os três aqui tem um pouco de cara de Genshin pra mim, mano. Pera aí. Isso aqui é a porta dele, não é ele. Como assim? Aqui é a porta dele, ó. A porta dele é super branca. E a porta aqui, ó, é madeirona, madeirona pura. Aqui é a porta dele, ó, é branca as duas coisas. Eu achei que isso era uma porta de roupeiro, mas não, né? Não. Isso aqui não é porta de roupeiro, mas nem fudendo. Tem a dobradiça, ó. É, tem a dobradiça. E aqui tem a dobradiça também, é muito mais alto e tá... E a madeira. Mas então, tem que ser o magrão de cima. Ou o gigazinho. O que que tu sente mais? Cara, esse maluco aqui tem fio sobrando na parede. A parede dele é branca e ele tem cara de Genshin. Eu vou nele. Hoje eu vou nele. Então eu vou contigo. Vai ser o gigazinho. Vai ser o gigazinho. Vai ser o gigazinho. Rapaziada, é a hora da descoberta. Setup de número 42. Erramos, Vini. Erramos feio. Cara, foi um dos primeiros que a gente descartou. E eu tô muito puto com ele, cara. Mas nem aparece. Vou até olhar de novo isso, cara. Poxa, não faz nenhum sentido. Não, na moral. Sério, o cara... Gente, as pessoas fizeram as coisas pra impossibilitar pra gente. Não, não tem como. Não, sério. Esse daqui, pô... Eu gostaria até de desconsiderar esse daqui um erro, mas tudo bem, não posso, né? Tamo no Game Show. Não, a mesa não tem nada a ver uma mesa com a outra. Não tem nada a ver. Olha aqui. Cadê o pedaço daqui, ó? Ela tem a coisa aqui, beleza. Mas depois ela tem uma barra ali, ó. Ela não tem nem a barra. É a mesa da direita. Ah, o cara tirou a foto ao contrário, cara. Ela vem até aqui e dobra pro lado na direita. Ai, que ridículo. Porra, mas a parede dele tá tão branquinha aqui atrás. Ai, ele tinha tirado a foto com o fone na cabeça, né, cara? Cara, olha o cara. Psicopata total. Tenho medo desse cara. O papel higiênico é pela gripe. Aham. Claro. Gripe no pinto? A gripe. É pela gripe. É essa gripe aí, ó. Tá ligado? Essa gripe aí. Confia. Pode crer. Pode crer. A gripe. Meu Deus, cara. Gente, na moral. Nossa, eu pensei tanto nesse, cara. Eu pensei tanto nesse. Que raiva. Que setup de merda. Que setup de foda da puta. Que bosta dessa dessa luz, cara? Pelo amor de Deus, ô malware. Setup cagado. Setup cagado. Ah, pô. Não. Camil. Camil não, Kachan. Kachanzeiras? Kachan. Isso aqui é uma menina. Zeldinha rodando no PC. Fone de menina. Teclado todo cute girl. Mousezinho branco. Pô, mousezinho branco é sempre o alerta, né? Que o homem que é homem já pega, já aguarda no mouse preto e até ficar branco. Homem que é homem. Homem que é homem já pega e já aguarda no mouse preto até ficar branco, pô. Gosta de um Ocarina of Time é respeitável. Olha, eu acho que aqui pode ter uma mesa de desenho também, tá? Eu acho até que isso daqui pode ser a mesa de desenho. Eu acho que é a Kachan. Porque tu lembra do que que tava faltando no setup dela? O que? O fone? Mas é tão mais fino esse fone. Que pariu. Não, não. Isso daqui não é o... Isso daqui é a parte de cima e aqui deve estar a bolota do fone. Ah, então, a parte de cima dela é diferente. Não, tá longe pra caralho, gente. Poderia ser, mas ó, o problema é isso daqui, ó. Tipo, eu não descarto ainda. A Tia não tem Zelda vibes pra mim. Será que você é um cara? Não. Tu não te parece um cara. Mas essa cadeira aqui não é muito girls não, hein? Ah, mas pode ser uma cadeira ganhada. Tem muitas coisas girl moments aqui. Mas pode ser só alguém que tem um gosto bem sensível de novo. Lembra que o setup daquele cara lá era todo bonitinho. Eu sinto uma menina. Puxa aquela mina do... Cara... A do grama não, a do cabelo cacheado. Aí que tá. Não sobrou muita gente. Por que ela estaria com esse fone aqui se ela parece estar em casa nessa foto? Ela pode estar no celular, né? Pode estar na sala também. Será que ela vai pro quarto e é isso que espera ela no quarto? Puta, mas essa cadeira amarelona? Vívida nesse setup? Não, cara, com isso daí... É uma pessoa que tá com cada coisa de uma cor, né? Tipo, essa área aqui do setup é toda bonitinha e toda verde com rosa, tá ligado? Uma vibe meio assim, sabe? Aí chega a cadeira. Tipo, até aqui, ó. É uns verde, azul... É azul isso aqui. Azul com verde e roxinho, tá ligado? Tipo, tudo isso daqui parece... Parece maneiro. Aí, do nada, isso aqui... Alguém falou promoção vibes. Pode muito bem ser, né? Promoção de cadeira barata. A cadeira ela não vê. É verdade. A cadeira pode ser presente. Então... Será? Será que finalmente? Cara, mas calma aí. Esse tipo de parede tão lisa. A porta branca... Essa porta é branca. Mas pera aí. A porta tá aqui, ó. Isso aqui é pro corredor, né? Tô louco. Se a porta tá aqui e ele tirou essa foto daqui, a parede dele deve ser assim, ó. Imagina comigo. Ele tava assim, ó. E aqui tá a porta. Que iria pro corredor. Pra aqui estar a porta, o PC dele teria que estar bem aqui, então. Não, pera. Nossa, é pior ainda. Teria que tá aqui essa outra parede e aí aqui estaria o PC. Não chegaria a aparecer na foto. É isso que eu tava querendo descobrir. Não chegaria a dar pra ver o PC dele na foto. Então pode ser ele ainda. Só que não tá com um cara. Uma pessoa que coloca a cadeira aqui, não tá com um cara que tem um resto de quarto pra cá, tá ligado? Porque se ele tá ali, quer dizer que tem um resto de quarto pra cá. Além da porta, tá ligado? É, eu não sinto ele nesse... Ah, a Katia mandou bits dizendo que não usa mais aquele mesmo fone. E olha que isso... Isso traz ela de volta na mesma hora, tá? É, então... Porque essa daqui não deve ser, cara. Ela não tem cara de quem tem esse tipo de setup, tá ligado? E será que ela tá jogando esse jogo ultra... Ultra foda? Ultra foda. Mas é um jogo velho, né, cara? Eu não sei. Ela tem uma cara muito nova em relação ao resto. Não sei. Ela me parece ter tipo uns 15, 16. Passa a vibe desse setup, cara. Não sei. E o negócio do Evangelion aqui, ó. Essa menina te passa uma vibe, Evangelion? Sim. Tá bom. A gente tá ignorando isso daqui. Ah, não. Mas pera, isso daqui é muito... Ó, pizinho de madeira, coisa. É apartamento. É apartamento. É apartamento. O Diego Torres tem um pouco da vibe, hein. Devemos admitir. Ele tem essa vibe aí. E esse mano aqui, hein? Eu tô ensinando esse brother aí. Os tons aqui, ó, não tão muito... Pera, pera. O tipo de sujeirinha daqui... Mas a frontal tá melhor que a traseira de novo. Cara, mas o tipo de sujeira parece que parece encaixar até, hein. É, pera que encaixa mesmo. Mas esse cara ia meter um fone rosa. Cara, eu teria um fone rosa, sendo bem honesto. Assim, se me desse um fone rosa, eu uso ali. Mas é importante também que a Katia falou que não usa mais o mesmo fone. E assim, em nenhum momento eu falei que valia mentir. Será que ela tá só mentindo na cara dura pra nós? É, então. A Ronaldinho Socker acabou de dizer que ela tem 20 anos. Caralho. Porra, vocês só tão piorando a situação. Eu quero arriscar a Ronaldinho Socker hoje. Não sei porquê, tá ligado? É a do cabelo cacheado, confia. Mas por que ela tá com esse fone aqui? Não faz sentido o fone branco. Pois é, eu ainda acho que esse fone, tipo, ela tava no celular vendo um TikTok. Pior que ela foi uma das primeiras que a gente pensou, porque o apartamento tem umas paredezinhas muito bonitinhas, né, cara? Eu acho que não é a Katia. Eu acho que a Katia tava tentando nos levar a escolher ela, tá ligado? É, uma das duas mediante aí. Pode ser que seja a Ronaldinho Socker, hein. O jeito que a câmera dela lida com o brilho é meio diferente, cara. Ela faz uma pixelização forte na volta. Isso aqui não pixela tão forte, tá ligado? É até meio smooth, ó. Como é que é a do cabelo cacheado? Ela tá de filtro. Tá de filtro, mas dá pra ver que é mais smooth também, ó. Porque tu vê que aqui, ó, tá acentuado, ó. Vamos na cacheada ou na Ronaldinho? Fala a verdade pra mim agora, nesse exato momento. Calma, deixa eu puxar a Ronaldinho. O que a gente consegue imaginar melhor com esse fone? Com esse cabelão dela, ela conseguiria meter esse fone? Não faço, é, meter um fone com cabelão. Nunca tive um cabelão, parece ruim, tá ligado? Um fone, um headphone, tem que jogar o cabelo pra trás, prender o cabelo. Talvez por isso que ela tá com um fone branco, que vem por baixo e só encaixa. Por assim, ninguém usa essa porra, eu uso. Cara, eu tô ainda achando que pode ser um homem isso, cara. Esse cara aqui, ele me incomoda, tá? Pera. É o celular, não é? É o celular, mas parece que tá escuro atrás dele, ó. Não parece que tá muito claro atrás dele. Qual das duas tu acha que tem mais cara de que joga um Zeldinha, das meninas? Ai, um Zeldinha, véi. Será que essa daqui, na verdade, secretamente é a mais nova? Não. Cara, eu ainda acho que pode ser o Gigazinho, alguém assim que curte umas paradas mais pra esses lados, cara. Petros poderia pra caramba. Mas nada de produção musical ao redor? Pois é, tá. Então, o culpado desse daqui tá aqui. Tu acha que esse cara teria... Tu acha que o Diego Torres teria esse setup? Lembrando, Evangelion, Rubassauro, Iodinha, Pony Rosa, Zelda. Não. Diego Torres, não? Não. Tu acha que tu conseguiria manter um papo com o Jão aqui, ó, sobre Zelda? Sim. Parece um cara que jogaria Zelda. Ele tem uma cara de Zelda mesmo. Se eu apagar todo o negócio... Nossa, pior que até o esquema de cor da foto dele parece que engloba essa outra, véi. Ô, cara, eu tô achando que é, cara. Eu tô achando que é, cara. A sujeira da foto dele parece com a sujeira dessa outra foto um pouco, cara. Mas a câmera frontal dele tá bem melhor do que a traseira, né? Não tá. Só tá na cara dele. Se essa outra câmera tivesse já a foto da cara de alguém, também estaria boa. As duas têm o mesmo nível de sujeira, cara. Essa aqui tem mais detalhe, ó. Ah, trouxe, trouxe. Tá compatível. Acho que um homem jamais usaria esse estojo no canto. Cara, eu também não acho que seja homem, mas... Bah, só sobrou três meninas. A Lyra, ela já te falou alguma coisa nas tuas lives de Zelda? Não é possível que ela nunca falou nada, tipo... Ô, esse jogo é muito bom, Vini. Vini, eu adoro esse jogo. Eu não lembro. Cara, eu sinto uma vibe possível de Kachan, cara. Eu acho que isso aqui pode ter se tirado numa casa antiga. Ela não usa o fone mais. Lembrando, as câmeras das pessoas que elas usam são sempre umas bostas. E nunca nada a ver com a câmera que tiraram outra foto. E se ela não usa mais fone, quer dizer que essa foto é antiga. Quer dizer que a luz pode ter mudado no quarto. O celular pode ter mudado. A Lyra, tu não acha que é, né? Não, não. Não achamos que é esse cara também. É alguma dessas três. Sério, Evangelion, Pokémon, Zelda... Parece mais, né? Tu sente essa daqui? Eu não sinto, cara. Eu não sinto isso que tu tá sentindo, cara. Mas eu acho que pode ser, tá ligado? Quem que tu acharia que é, assim, tipo, tirando todo mundo, assim? Considerando tudo que a gente falou. Considerando tudo que a gente falou? Cara, eu acho que talvez aquele teu primeiro palpite da Ronaldinho Soccer, hein? Eu acho possível, eu acho possível. A galera tá muito chismada na cacheada. Isso lá embaixo é o PC, deve ser, né? Pera, a Ronaldinho Soccer acabou de dar a dica que ela tirou a foto dela com a traseira. A foto da cara dela. A Alessandra disse que ela tá tentando enganar a gente. Meu Deus, eu não sei mais em quem acreditar. Ela tentou enganar vocês? Com o quê? Falando isso que ela tirou com a câmera diferente. Mas tá podendo isso? Tá podendo mentir? Fake news, total. Não pode mentir, hein? Melhor não falar nada do que mentir. Tá, isso aqui pode ser filtro, Vini. Se tiver um filtro nessa foto. Tipo, a setup não tem porque ela colocar filtro. Mas uma foto de rosto, ela poderia colocar um filtro pra aumentar o brilho. Ficou meio escura a foto. O pior é que, se você pegar qualquer uma dessas três pra jogar Zelda, a vibe seria Ronaldinho Soccer. Mas o problema é o Evangelion. Eu acho muito necessário ter visto Evangelion do que todas as outras aqui. Eu acho que a Kachan é alguém que veria Evangelion e gostaria de Evangelion, me parece. Mas a Ronaldinho Soccer veria Evangelion, tranquilamente. Ela tem o cabelo branco. E todo mundo vê Evangelion hoje em dia. Porra do negócio aí no Netflix. Não é mais um negócio obscuro. Mas uma hora tu falou que a cacheada poderia ser, né, cara? Pô, isso tá muito difícil, hein, Vinizão? Ó, a Kachan, ela tem um histórico de fone rosa. Tá. Isso é importante lembrar. Eu tava tentando escrever o que tinha aqui, ó. Não me parece ter uma mesa de desenho aqui. Mas tem aqui um negócio, parece um... Parece um pouco uma mesa de desenho. Um notebook. Parece um notebook. Alguém falou que a Kachan tinha um notebook, trocou, não sei o que. Tô analisando coisas aqui. Será que a gente consegue ver um cabelo? É, eu vou enlouquecer nessa. Literalmente é a que nos salva de perder tudo. Literalmente a gente perde tudo, a gente acerta agora. E salva. Cara, Ronaldinho Soccer falou que ela tem 20 anos. É idade suficiente pra jogar um Zelda. Será que a Kachan ia meter um Zelda? Ela não tem cara de Zelda. Tá. Eu vou confiar em ti, Vinícius. Tu não conhece nada dela e acha que isso diz muita coisa. Só olhar pra ela dizer que ela não tem cara de Zelda. Tu acha que essa aqui não veria Evangelion? Eu acho que ela veria. Na conversão, tu acha que essa daqui não só joga Zelda, como gosta de Evangelion? Ah, o meu feeling tá no Ronaldinho Soccer desde o começo, cara. Mas ela tirou a foto com a câmera traseira e não bate nem o tamanho. Mas pode ser fake news, né? Ronaldinho Soccer, tu mentiu, porque se mentiu não vale. Não menti, mas não gosto de Zelda. Tá, ela falou que não gosta de Zelda e ela tá dizendo que mentir não vale. Então, não é ela. Cara, é a cacheada, cara. Vai ter que ser, né? O prédio dela, o apartamento, se for o apartamento, ele é muito bonito. E é uma das coisas que eu reparei direto aqui. Esse tipo de teto aqui, que parece ser abaixado ou é uma luz, alguma coisa assim, é bonitão, tá ligado? É um prédio novo. E isso daqui me parece um prédio novo, tá ligado? Apartamento de prédio novo, chãozinho de madeira, bonitinho. E tu me falou aquela hora que tu achava que podia ser ela. Mas isso aqui, ó, e se tu reparar aqui nesse azul que tá batendo aqui na cara dela, pode muito bem tá vindo aqui, ó. É o mesmo tipo de azul, ó. Será que ela tirou a foto na hora? Pode ser também, né? Sei lá, tava ouvindo música no celular, sentada na cama, longe do PC. É, o que me parece é que ela tá no celular. Eu acho que o fone branco foi sempre uma distração. Então. É ela, vamos nela, Vini. Vai, vai, bora, bora, bora. Não quero mais sofrer. Acaba com a minha vida. Que isso? Acertamos, Vini! Ai, pai, para. Cinco a cinco, caralho! Agora é a decisão, hein? A gente vai ganhar hoje. Hoje vai ser o primeiro dia que a gente vai ganhar, cara. Hoje vai ser o primeiro dia que a gente vai ganhar. Último setup da noite. A possibilidade da virada minha e do Vini. Só que a foto não me passa vibe nenhuma. Eu odeio a minha vida. Que vibe é essa dessa foto, meu irmão? Vamos lá, o cara tá num museu. Isso é alguma pessoa que eu acho que curte essa estileira meio old school, tá ligado? Ou a casa, tá na casa dos pais. Sei lá o que que é, tá ligado? É, rolhas de vinho aqui embaixo, tá ligado? Pera, Diego! E a foto é enorme. A Alessandra falou nada a ver, mas nada a ver até ela ver isso aqui, né? E aí? Olha o piso, louco. Cara, a vibe existe. Tem um quadro no... Não é um espelho, é um quadro, não é? Ou é um espelho? Ah, um espelho, um espelho. É um espelho, um espelho. Esse daqui parece ser um espelho. Cara, essa foto é muito grande. É verdade. A foto do setup é enorme. Ele vai... É, foi cortado. E ele falou que se a gente tentasse ver o formato, a gente não ia conseguir. Essa TVzona de quem vê foot. É a TVzona de quem vê foot sentado na sala. É um setup de alguém que usa o computador pra ver foot na sala. Ele não joga, ele não joga. Esse cara não joga videogame. Olha aqui, ó. Ele tá com um mouse, o teclado, tudo em cima de uma mesa longe pra caralho. Olha a temperatura do PC agora. 21 graus só, ele não é de Fortaleza? 21 graus em Fortaleza? Quando? O livro da revolução ali. Revolução na cozinha. Pera, volta, volta tudo. Vamos respirar melhor. Eu não sou de Fortaleza? Cara, ô, Vini. Vini, será que importa de onde ele é? Olha essa foto, cara. O chão, a vibe. A vibe PC na sala. Isso tá na sala, Vini. Isso aqui tá numa poltrona. Aqui tem uma poltrona, isso é uma sala, Vini. Uma sala de alguém. Cara, é o mesmo tamanho da altura do troço do piso, véi. Cara, olha aqui. Até o vão daqui com aqui bate, viado. É, tá. Vai, vai. Vai, Diego. Pô, mas você tá me intrigando que... Tá 21 graus no Ceará. Mas ele não falou que ele não é de Fortaleza? É, ele é de outra cidade, só que do Ceará. Cara, olha isso aqui. Eu encaixei mal. Eu encaixei mal isso aqui ainda, Vini. Olha aqui. Tá entregando tudo. O piso entregou total. Vai, 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 vai. Não, calma aí, calma aí. Vamos analisar, galera. É a nossa chance de ganhar. Não, sem condições. Não, tá maluco? Não, acho que esse cara ia ter um... Coisa no quarto. É. Não, acho que não. Definitivamente não. Não, 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 não. Ia desenhar... Não, ia meter esse louco, não. Esse meu mano aqui, se ele fizesse comigo, eu me mando. Cachan, nada a ver. Impossível. Esse louco aqui poderia ser. Mas aí, tanto quanto o Diego. E aí, se for entre ele e o Diego, é Diego. Gigazin, nada a ver. Olha o tipo de armário aqui. A pessoa que tem isso daqui em casa, numa sala, ia ter um armário muito mais madeiroso. E é uma casa full madeira, hein? Mas uma casa full madeira, não tem chão de coisa assim, eu acho. É, esse chão aí não bate. É, mano, Diego. Se não for, me responsabilizo pela perda de hoje, tá tudo bem. Eu vou até separar ele. Eu vou separar ele aqui embaixo, tá, Vini? Porque a gente acertou já, eu tenho certeza. Tá bom, vai, manda. Setup de número 44. A resposta é agora. O pior é que tá me dando uma coisinha no coração, tá? Vai, vamos lá, né? Vini. Não era, né? Como é possível? Era o Ronaldinho Soccer, viado. Nossa, fecha essa live. Depressão pura, profunda. Bah, meu, já tinha até puxado a foto do cara, meu. Então, a minha dúvida era os 21 graus do Ceará, cara. Tu tinha razão, cara. Não acontece em 20 graus. E eu pensei, isso daí não tinha um design muito, mas eu quis pensar, tipo, ah, pode ser a sala, né? Sala da casa dos avós, tá ligado? Sei lá. Que, cara, era muito suspeito, velho. Puta. Que pariu, Vinizão. Pô, na moral, o chão era igual, viado. O chão igual ninguém explica, é impossível, velho. Sério, até o mesmo, o mesmo tamanho disso aqui. Não era só disso aqui que era igual, era esse, essa, essa, esse corte do chão que encaixa na parede, cara. Não, e detalhe, hein? Teve uma hora que eu falei que um tal setup era dela, um setup meio feinho, e ela se sentiu ofendida. Mas, pô, que setup é esse, irmão? Pois é, que setup é esse? Isso não é um setup? Que moral do tempo eu falo do setup dos outros. Porra. O setup dela é um notebook ligado numa TV da sala. Tá de sacanagem? Tipo, a sala, beleza, né? Sala de respeito aqui, né? Quadros enormes, a mobília aqui meio vintage, meio fudida. Qual é desse setup de quem vai ver um futebolzinho? Tava na sala pra ver filme, ela disse... Já era pra proibir gente com notebook. Tá proibido gente com notebook. Acabou, tá ligado? Season 2, só pode ter um hobby. Tem que ter alguma pista que junte a tua foto com a outra coisa. Não vale notebook, mano. Ai, tomar no cu, cara. Pô, pelo amor de Deus. Que que... Ah, Vini. Não acredito. Ô, Vini, eu vou... Vini, eu vou me matar, Vini. Rapaziada, acabou nessa nota triste, tá? Mais um episódio em que a gente fracassa por um ponto. Caralho, é o... É o terceiro episódio seguido, Vini, em que a gente faz cinco pontos. Na semana que vem a gente vai... A gente vai superar todas as... Puta, que pariu. Essa é a minha casa, eu moro em SP. E eu tava vendo o filme e a casa é esquisita igual eu. Justo. 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 Tô com uma vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...